E agora uma oportunidade para quem quer comprar carro com preço abaixo do mercado. A Polícia Rodoviária Federal vai leiloar quase 2 mil veículos que foram apreendidos durante operações. E quem traz todos os detalhes sobre este assunto é a repórter Dayana Brocado, que fala ao vivo lá de Itajaí. Oi Dayana, muito bom dia pra você. Quando é que vai ser o leilão, né? E de que forma que as pessoas interessadas podem participar? Olá, muito bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Esse leilão acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na semana que vem. E os interessados podem participar tanto presencial quanto pela internet. Esse é o maior leilão já realizado pela Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Santa Catarina. 1.873 veículos vão ser leiloados. Entre eles, veículos documentados que podem voltar a circular, né? E também sucatas. A sessão presencial, atenção pra quem tem interesse em participar então. Essa sessão presencial, ela vai ser realizada no hotel Estação 101, na BR-101, que fica no quilômetro 118, aqui na cidade de Itajaí. Já a sessão online, ela vai ter início na mesma data e hora da sessão presencial, só que vai acontecer pelo site nogareleilões.com.br. Todo valor arrecadado vai ser usado para pagamento das despesas do leilão, da remoção e estadia dos veículos, dos tributos vencidos, credores trabalhistas e também das multas. Então, reforçando, esse leilão é nos dias 26 e 27 de setembro. E se você ficou interessado, pode ter mais informações no site nogareleilões.com.br.